Bom dia peregrinos forenses, estou aqui direto do Laboratório Central de Polícia Técnica no estado da Bahia realizando alguns procedimentos de rotina no laboratório que trabalha com insetos decompositores de cadáveres. Então sejam bem-vindos e o que eu estou fazendo aqui agora, vou fazer agora aqui, é coletar, se vocês observarem, eu estou aqui com um pote cheio de moscas que terminaram o ciclo biológico e eu vou, tem muitas, muitas mesmo, tem muitas, tá vendo? Olha aí, então agora eu vou fazer, eu ia até gravar um vídeo, fazer uma gravação depois para jogá-lo no IGTV, mas aí eu prefiro fazer aqui na live esses procedimentos, depois eu vou deixar salvo aí para quem quiser ver depois, tá certo? Aí eu quero aproveitar para vocês que estão chegando aí agora, dizer sejam bem-vindos, quero saber de onde vocês estão falando aí, estão assistindo, de onde que vocês são, aproveita e chama seu colega aqui, ó, no aviãozinho, tá? Então, o procedimento que eu vou fazer agora é um procedimento simples, basicamente é, eu vou colocar, vocês estão vendo aqui, eu estou cheio de tubos coletores e universais, que eu separei aqui, tem vários, tá vendo? Aí ó, tem muitos, porque nesse pote aqui de criação de insetos cadavéricos, ele está cheio, ó, como vocês podem ver, ó, tá muito cheio, tá vendo? Então é por isso que eu estou com vários aqui, olha Michele, tem gente de Sorocaba, Campina Grande, Itabaiana, Recife, cadê? Quem mais? De onde, gente? Tchau aí para todo mundo, só não posso clicar aí na tela, mas enfim, vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui é isso, eu vou pegar, vou voltar, eu uso, como eu gosto de pegar eles ainda vivos, né? Eu gosto de capturá-los vivos, porque depois eu observo várias coisas, se eles estão bem desenvolvidos, os caracteres eu gosto de observar, né? Dá muito mais trabalho para mim capturá-los assim, vivos, porque eu tenho que usar um recipiente como esse aqui, que eu adaptei, né? Se vocês olharem, lá para aqui, ó, eu coloquei um tecido aqui, colado, em uma das extremidades, que é a região que eu manipulo, né? Eu coloco minha mão aqui dentro. Então dá muito mais trabalho para mim capturar desse jeito, vivos, do que se eu pudesse sacrificá-los, porque ele não faz diferença para mim, para a realização da perícia, não vai fazer diferença se eles estão vivos ou mortos, tá? Eu pego o vivo porque eu gosto depois de observá-los, o comportamento e tudo mais, tá? Mas eu poderia pegar esse, todo esse material que está aqui e colocar ali no freezer. Só que eu também não posso fazer isso com esses que estão aqui, porque eu estou olhando aqui, vocês não vão conseguir ver, vou botar bem perto aí, né? Mas aqui na tampa, por exemplo, se você observar, tem vários aí que ainda não tem todas as características biológicas bem estabelecidas, que ainda não deu tempo, né? Então eles têm... A hemolinfa ainda não permitiu a expansão das asas, por exemplo, isso é notório, você consegue ver que eles têm a asa ainda amassada, alguns, né? Mas a maioria já consegue até voar, a maioria. O que significa que eu já peguei os mais velhos, os mais velhos que são aqueles que vão garantir a primeira geração de insetos no cadáver. E é essa primeira geração de insetos no cadáver que eu preciso para fazer a estimativa de intervalo pós-morte, tá? Mas assim, como eu gosto de, né? Eu sou entomologista, eu gosto de ter o material em abundância, para estudo, então eu não vou colocar no freezer, porque ainda tem vários que precisam de mais algumas horas para se desenvolver melhor aqui. E aí é por isso que eu vou fazer a captura deles aqui, abrindo. Então eu pego, abro aqui em cima, tá? Então vocês entenderam por que que eu não não coloco na geladeira ou no freezer para baixar a temperatura abaixo do limiar mínimo de desenvolvimento, aí eles ficam como se fossem anestesiados. Alguns morrem, então às vezes esse procedimento de congelamento já matam a quantidade que eu poderia ter para mim, tá? Então por conta disso eu pego e coloco aqui dentro, fecho para não escapar. E aí agora é um trabalho manual mesmo, eu vou abrir o recipiente, eles vão fugir, os que já conseguem voar, né? Eu quero que eles saiam todos. Bora, sai! Ainda tem alguns aqui que não completaram o desenvolvimento, né? E aí por isso eu vou deixar mais alguns dias para pegar todos. Fala pessoal, bom dia para quem está chegando aí. Eu estou fazendo aqui a captura de várias moscas que completaram o ciclo biológico de uma perícia aqui, tá? Então eu coloco as tampas aqui e eu capturo desse jeito. Então eu já vou pegar aqui esses que estão, que não conseguem voar. Aqui eu já peguei três, tá vendo? E agora é repetir esse processo. Dá um pouco de trabalho, né? O trabalho do entomologista aí é um trabalho manual, artesanal, que envolve muito mais conhecimento científico tudo que é procedimento mesmo, assim, técnico, tecnológico, né? Então depende muito mais dos seus estudos. O resto é muito artesanal, então dá trabalho. Ainda mais uma perícia dessa aqui, que eu peguei mais de vinte. Deve ter mais de trinta, se vocês olharem aí. Deve ter mais de trinta indivíduos adultos aí, né? Deve ter mais de trinta indivíduos adultos aí. Vou continuar capturando aqui o máximo que eu puder. Dá muito trabalho aqui essa etapa aqui. Ainda mais quando tem vários. É, né? Tá, né? Vamos lá. Você que chegou aí agora, você está vendo que eu estou capturando os insetos aqui de uma perícia, né? Porque aí depois daqui, né? Eu vou pegar todos eles que estão e aí eu vou identificá-los. Vamos levar para a lupa, o microscópio e o estereoscópio para identificar. Vamos lá. Tá certo, pessoal? Então eu vou agilizar meu lado aqui. Porque se eu ficar aqui conversando com vocês, vocês também não estão me perguntando nada. Então eu vou agilizar meu lado aqui, senão eu vou varar o horário do almoço. E eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. Tá? Então deixa eu me...